Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Seguindo 6 pessoas, não é o suficiente. Ainda assim, esses 6 pessoas, eles foram muito bons. Apenas que eu pensei assim, O que é isso? Você tem que irá aqui perto. E assim? Se você... Se você... Eu acho que os 6 inimigos que você tem que irá lá. A guerra ou a pistola? A guerra de paz. E aí E aí Amarei gozzi gulunzurei Obrigado por assistir.